Hoje eu estou na cidade de Baé-Pendi, Minas Gerais, e vou falar um pouco da devoção, do amor e da caridade de Inhachica. Em 1818, com apenas 10 anos de idade, a mãe de Inhachica faleceu, deixando aos cuidados de Deus e da Virgem Maria as duas crianças, Francisca de Paula de Jesus com 10 anos, e seu irmão com então 12 anos. Órfãos de mãe, sozinhos do mundo, Francisca de Paula e Teotônio cresceram sob os cuidados e a proteção de Nossa Senhora, que pouco a pouco foi conquistando o coração de Inhachica. Esta a chamava carinhosamente de Minha Sinha, que quer dizer Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Inhachica soube administrar muito bem e fazer prosperar a herança espiritual que recebeu da mãe. Nunca se casou. Rejeitou com liberdade todas as propostas de casamento que lhes apareceram. Foi toda do Senhor. Nesta urna de mármore estão os restos mortais de Inhachica. Se dava bem com os pobres, ricos e com os mais necessitados. Atendia todos os que a procuravam sem discriminar ninguém. E para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho ou uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos, fazer orações e dar sugestões para pessoas que lidavam com o negócio. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la. E para tantas pessoas, ela era considerada uma santa. Sua fama de santidade foi se espalhando de tal modo que as pessoas, de muito longe, começaram a visitar Baependi para conhecê-la, conversar com ela, falar-lhe de suas dores e necessidades e, sobretudo, para pedir-lhe orações. Eu não sou santa, repetia-se. Sou uma pobre analfabeta. Eu rezo a Deus pelos merecimentos de sua Divina Mãe, Maria Santíssima. Inhachica era analfabeta, pois não aprendeu a ler nem a escrever. Desejava somente ler as escrituras sagradas, mas alguém as lia para ela e a fazia feliz. Inhachica morreu no dia 14 de junho de 1895, estando com 87 anos de idade. Mas foi sepultada somente no dia 18, no interior da capela por ela construída. As pessoas que ali estiveram sentiram exalar-se de seu corpo um misterioso perfume de rosas durante os quatro dias de seu velório. Tal perfume foi novamente sentido no dia 18 de junho de 1998, 103 anos depois, por autoridades eclesiásticas e por membros do tribunal eclesiástico pela causa de beatificação de Inhachica. E também pelos pedreiros, por ocasião da enxumação de seu corpo. Os restos mortais da Venerável se encontram hoje, no mesmo lugar, no interior do Santuário Nossa Senhora da Conceição em Baependi, protegidos por uma urna de acrílico, colocada no interior de uma outra de granito, onde são venerados. Este é o túmulo de Inhachica.